Escrevi nesse papel uma mensagem Dizendo que você vai voltar Colei na minha parede pra eu ler mais tarde Sempre quando eu acordar Se bem que eu tô sonhando com você amor Mas prefiro tu comigo o dia inteiro Mostra cheiro de saudade no meu cobertor Nossa distância pra mim é um pesadelo Me diz quando cê volta Eu juro que eu fico te esperando na minha porta O trajeto é longo e eu até mudei minha rota Só pra passar na frente do caminho Em que eu te vi pela primeira vez Me diz quando cê volta Eu juro que eu fico te esperando na minha porta O trajeto é longo e eu até mudei minha rota Só pra passar na frente do caminho Em que eu te vi pela primeira vez Toda rua dessa cidade Já ouvi o meu peito transbordando de saudade Eu sei que é amor Eu não consigo ver maldade Pode até falar que seja ingenuidade São coisas da idade É que eu não sei mais te esquecer Roubou meu coração e eu te chamei de bandida Difícil explicar todo esse amor sob medida Até liguei na rádio e tá tocando a nossa Só do lado não detesto despedida E olha que eu tô chique, né? Olha pro pai Junto com a gata dessa eu roubo até um avião É só me dizer que vai Que eu te levo pra Dubai Nem precisa de passagem Se pá, vamos de pulão Que que cê deseja? Sei que fica bolada Mas no final cê me beija Tô catando latinha Mas não quero que cê veja Louca, vida sem saída Gordei o glass, sei mais como se tu fosse ele Me diz quando cê volta Eu juro que eu fico te esperando na minha foto O trajeto é longo e eu até mudei minha rota Só pra passar na frente do caminho Que eu te vi pela primeira vez Me diz quando cê volta Eu juro que eu fico te esperando na minha foto O trajeto é longo e eu até mudei minha rota Só pra passar na frente do caminho Que eu te vi pela primeira vez Essa noite eu lá em casa vendo filme clichê Pela sacada de casa vendo o sol amanhecer Tu tão bonita e tão bela tipo musa da pavela Me contando alguma cena que não viveu no rolê